Água que nasce na fonte, semelha de rios, que abre o fogo e o brilhão. Água que faz o indocente, que acha em cruzado, na corrente do liberão. Águas escuras dos rios, que levam a retilidade ao serão. Águas que banham aldeias, que matam a cedida da população. Águas que valem as cedras, mel das cascadas, rombos de tronco. E depois dão bem tranquilas, leitos lágrimas. Leitos lágrimas. Água que o sol evapora, o céu vai embora. Lutas de água na chuva, alegre a doente, não dá por ação. Lutas de água na chuva, tão feche, são lá e umas aí no braço. Águas que moldem ruínas São as mesmas águas que enxagam o chão E sempre botam o fim de isso pro fim da terra Pro fim da terra Terra Mãe Ita Águas Terra Mãe Ita Águas Terra Mãe Ita Águas Terra Mãe Ita Águas